Carlos Strenger é um psicólogo, um psicanalista existencial e é um filósofo de origem simultaneamente suíça e israelita. Ele é professor de psicologia e de filosofia na Universidade de Tel Aviv. Num dos seus livros, O Medo da Insignificância, ele conta a história do seu encontro com um homem de nome Daniel, que certo dia apareceu no seu consultório. Este Daniel começou por apreciar os quadros que Carlos Strenger tinha no consultório. Obras de arte que o seu pai, que tinha sido um colecionador de arte, lhe tinha dado. E, portanto, este homem estava ali a observar aquelas obras de arte. E, de repente, apareceu o Carlos Strenger e ele, quando viu a porta do consultório aberta, ele lançou assim um olhar reprovador, porque aquele consultório está sempre muito desarmado. E, entretanto, eles começaram a falar. Carlos Strenger descreve o tom de voz no qual este homem falava como sendo infinitamente aborrecido. Um tom indiferente. Este psicólogo está habituado a ver pessoas a sofrerem interiormente. Pensou que se havia alguma coisa de que este homem sofresse, era de tédio mortal. Porque ele falava sempre no mesmo tom irónico. E, a um determinado momento da conversa, o psicólogo perguntou-lhe Há alguma coisa que eu possa fazer por si? Bem, já que fala nisso, disse Daniel, realmente há. Traio obsessivamente a minha mulher. E, a partir daí, ele começou a contar a história dele. Daniel cresceu numa família de classe média, alta, da sociedade francesa. O pai era advogado e teve apenas um problema na vida. Nunca conseguiu fazer dinheiro suficiente para fazer parte da alta burguesia. De maneira que, para compensar ou não fazer parte da alta burguesia, ele e a esposa decidiram que compensavam isso com cenobismo cultural. E, então, os dois filhos do casal tiveram que aprender coisas que não era suposto, desde pequena idade, eles aprenderem. Como, por exemplo, decorar tudo o que fosse peças de música clássica. Perceberem quais eram todos os pintores renascentistas do iluminismo de todas as épocas, etc, etc, etc. E, para perceber se as crianças estavam verdadeiramente a aprender, eles tinham testes, em casa, claro. Tinham repetidamente testes, surpresa. E Daniel conta a este psicólogo que, invariavelmente, ele oscilava entre o pavor de não saber e o sorriso irónico de já conhecer a resposta. E, com o tempo, eles foram percebendo que não era suposto, por exemplo, ele jogar à bola. Não era adequado. E Daniel percebeu que aquilo que não era adequado para os pais, não era adequado para si. Até lhe ensinaram a desenhar, educadamente, de todas as crianças que jogavam à bola. Porque eram seres culturalmente inferiores. Com o tempo, Daniel foi vivendo e decidiu ser professor de arte. Professor de história de arte. O que agradou imensamente aos pais. E agora, aquele homem, de 30 anos, bem constituído, com boa aparência, musculado, ele tinha, como ele disse a este psicólogo, ele tinha todas as mulheres que ele queria. E, portanto, teve vários romances sem nunca se envolver a sério com alguém. Até que, há sempre um alguém, apareceu uma Marie. E Marie era bonita, inteligente, era simpática também. e conseguia furar a casca que Daniel tinha construído à sua volta. Além do mais, era rica. Casaram rapidamente. E Daniel conseguiu aquilo que os pais nunca tinham conseguido. Desde o momento em que ele casou, foi viver para uma enorme mansão, na zona mais chique de Paris, passou a ter uma função mais proeminente na universidade, e, portanto, realizou todos os seus sonhos. Toda a história de Daniel tinha sido contada no mesmo tom indiferente e irónico no início da conversa. Mas Carlos Strenger percebeu rapidamente que o homem que tinha diante dele era uma fraude ambulante, uma farsa, alguém que tinha sempre vivido a vida de outros e nunca a sua própria existência. Aliás, numa outra ocasião, num determinado momento, Daniel disse a este psicólogo Tenho 48 anos e nunca vivi um momento autêntico na minha vida toda. E, contudo, não sei mais nada. Não tenho para onde ir. Durante os seis meses que este homem esteve ali em Tel Aviv, as consultas foram-se sucedendo. Depois, cada um foi à sua vida, mas foram tendo consultas por telefone. Às vezes, Carlos Strenger estava na mesma cidade em que Daniel estava e eles iam falando. E, aos poucos, foram-se constatando de mudanças na vida deste homem. Em 15 anos de casamento, pela primeira vez, ele teve a coragem de falar a sério com a esposa e de lhe dizer eu quero que tu saibas que eu sou uma fraude e eu quero que tu saibas que eu te traio compulsivamente. E, para seu espanto, a mulher já sabia. E a resposta dela foi acontece que eu te amo por quem és, ainda que te seja difícil acreditares nisso. E Daniel fez mais um passo, mais um progresso, quando ele percebeu realmente que ele amava a sua esposa e imediatamente terminaram as suas aventuras extraconjugais. Um ano mais tarde, ele falou com a universidade e disse eu não quero mais dar os cursos que eu estou habituado a dar. Eu quero dar novos cursos. E deram-lhe a oportunidade de ele estabelecer novos cursos. E ele, nesses novos cursos, empinhou-se de tal maneira que os alunos ficaram pasmados. Nunca tinham ouvido um professor assim. A última vez que Carlos Strenger ouviu falar deste homem, muito obrigado, A última vez que Carlos Strenger ouviu falar deste homem, foi dois anos mais tarde, quando ele publicou o seu novo livro, que todos os colegas acharam que era uma obra-prima, uma verdadeira descoberta. E foi desta maneira que Carlos Strenger encerrou o capítulo do seu encontro com Daniel. Gostaria esta manhã de vos levar ao encontro daquilo que o apóstolo São Paulo pensa da sociedade humana, da experiência humana, na epístola de São Paulo aos Romanos, num texto muito conhecido no capítulo 3, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, vamos ler os versículos 10 a 18. Versículos 10 a 18. Não está escrito nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo escreveu esta citação indo buscar várias passagens do Antigo Testamento. Foi, por exemplo, ao Salmo 14, ao Salmo 5, ao Salmo 140, ao Salmo 10 e a Provérbios capítulo 1. Nalgumas passagens ele encurtou-as, noutras passagens ele pura e simplesmente tomou uma ou outra palavra para construir justamente este texto. E a verdade é que este texto está construído numa estrutura que contempla três tipos de relações. Nos versículos 10 a 12, a relação corrupta do homem com Deus, nos versículos 13 a 14, a corrupção da própria pessoa e dos versículos 15 até ao 18, a corrupção das relações humanas. E nós constatamos, quando lemos isto, que, malgrado alguns aspectos formais, a essência do ser humano continua a ser a mesma. Isto é, não mudou desde há dois mil anos para cá. Na verdade, se os irmãos lerem o que os especialistas nos dizem sobre a existência pós-moderna, eles dão-nos algumas características do que é o cidadão pós-moderno, do que é a pessoa pós-moderna. Vou-vos dar algumas. Predominância do aqui e agora, ausência de valores morais absolutos, individualização das condições de vida, insegurança existencial, incerteza de futuro, aumento do sentimento de vulnerabilidade, aceleração dos ritmos de vida, querer ser permanentemente jovem, desadequação existencial, busca do hedonismo, do materialismo e perda de existência. De tal maneira que um dos escritores, também ele, um filósofo ensina a filosofia na Universidade de Coimbra, Anselmo Borges, ele diz o seguinte acerca do homem de hoje. Os investigadores sociais e psiquiatras não têm dúvidas de que o vazio e a frustração existencial são uma das causas maiores dos desequilíbrios do homem contemporâneo. Ele tem isto neste livro extraordinário, Deus e o sentido da existência. E, portanto, este é o retrato que se faz do homem contemporâneo. Já Gil Lipovetsky, um filósofo francês, também contemporâneo, numa sua obra, ele diz a mesma coisa utilizando uma outra linguagem. Ele diz assim, a época ultramoderna vem assim desenvolver-se o poder técnico sobre o espaço-tempo, mas declinar as forças interiores do indivíduo. Quanto menos as normas coletivas nos regem, nos detalhes, mais o indivíduo se mostra tendencialmente fraco e desestabilizado. Quanto mais o indivíduo é socialmente inconstante, mais surgem manifestações de esgotamentos e desarranjos subjetivos. Quanto mais ele quer viver livre e intensamente, mais cresce a expressão do peso de viver. Este é o nosso retrato. É o retrato da nossa vida, da nossa existência. Mas o que é interessante é que a nossa desadequação para connosco próprios e para com relacionamentos humanos não é a mesma para com os objetos, sobretudo para com os objetos tecnológicos. Dizem os estatísticos que, em média, nós estamos expostos entre 3 mil a 20 mil mensagens diárias, entre e-mails, SMS, Twitters, etc. E isto faz com que o nosso cérebro viva num estado de sobrecarga sensorial. Ou seja, nós vivemos mais com a máquina do que vivemos com o ser humano. e por isso daí a nossa despersonalização. Há falta de um abraço caloroso, há falta de um sorriso gentil, há falta de um ouvido atento, há falta de um coração compassivo. É por isso que se nós quiséssemos resumir as duas grandes necessidades do ser humano pós-moderno, elas são duas, identidade e pertença. Necessidade de identidade, necessidade de pertença. E é curioso que quando os irmãos veem como Jesus desenrolou o seu programa na sinagoga de Nazaré, ele citou uma célebre profecia de Isaías. Já agora, qual foi? Recomenda-se o estudo da Bíblia. Se vocês forem ao livro de Isaías, ao capítulo 61 e ao versículo 1, vocês encontram a resposta. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E isto disse Jesus na sinagoga de Nazaré. Ou seja, Jesus foi ao encontro das necessidades específicas das pessoas, necessidade de aceitação, necessidade de liberdade, necessidade de sentido de existência. E estas necessidades reúnem-se naquelas que eu vos mencionei há pouco. Necessidade de identidade e necessidade de pertença. E com este seu programa religioso, os políticos fazem programas políticos, Jesus fez um programa religioso. Ele disse, este é o meu programa religioso. Com este programa religioso, Jesus dizia, todos são filhos de Deus. Todos têm a mesma dignidade, não apenas alguns. Todos são amados de Deus, não apenas os que se consideram santos. Sobre todos são derramadas as bênçãos de Deus, não apenas sobre os que pensavam ser dignos disso. E Jesus, através dos milagres, das parábolas, dos encontros pessoais, Jesus enfatizava estes aspectos porque ele sabia que as maiores necessidades do ser humano são duas, identidade e pertença. E se os irmãos forem ver, no momento em que ele escolhe os seus discípulos, não vos vou perguntar onde é que se situa, vou vos dar mesmo o texto. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, porque é em Mateus 10, no texto que dá origem à escolha dos discípulos, está dito assim no versículo 1, Mateus 10, versículo 1, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo o tipo de doenças e de enfermidades. Agora, este texto chamou-me à atenção porque a palavra discípulo significa aprendiz. Aprendiz é aquele que aprende com o seu mestre a desenvolver capacidades. Portanto, os discípulos não são peritos que têm respostas para tudo, os discípulos não são peritos que conseguem fazer tudo, os discípulos são aprendizes em desenvolvimento. E a estes aprendizes em desenvolvimento, Jesus vai dizer para eles fazerem aquilo que ele disse que iria ele fazer. Vocês têm isso nos versículos 11 a 14. E ele vai dizer onde é que eles devem de entrar. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nelas seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrades numa casa, saudai-a. se a casa for digna deixa sobre ela a vossa paz. Se não for digna volto para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras saindo daquela casa ou da cidade sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, Jesus diz aos discípulos eu prometi expulsar demónios, eu prometi curar as pessoas, eu prometi ensiná-las, agora vocês vão fazer aquilo que eu prometi. E onde é que vão? É engraçado, Jesus não lhes diz id às sinagogas. É claro que eles também iam às sinagogas. No sábado eles iam às sinagogas. Mas Jesus diz-lhes id à casa das pessoas. Porque quem está no Médio Oriente sabe que quando alguém nos franqueia à porta a primeira coisa que essa pessoa nos oferece é quem já foi ao Médio Oriente? ninguém. A primeira coisa que quando alguém nos abre a porta nos oferece é de comer ou de beber. Primeira coisa. E quando ele nos oferece de comer ou de beber está pronto a dialogar. Chama-se a isto estabelecer uma aliança. E é isto que Jesus envia aos seus discípulos. Envia-os a estas casas. Porque dentro de uma casa há um ambiente mais propício há um ambiente mais intimista para simultaneamente os discípulos verem quais as necessidades das pessoas e depois poderem atendê-las. O próprio Jesus tinha este costume. Se nós fomos ao Evangelho de Lucas ao capítulo 10 e ao versículo 38 Lucas 10 38 nós conhecemos esta passagem. indo eles no caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta recebeu-o em sua casa. Nós conhecemos o nome desta aldeia esta aldeia chama-se isto deve ser do calor há pouco o calor avariou o motor da ventoinha esta aldeia chama-se Botânia Jesus normalmente passava nesta aldeia quando estava em Jerusalém porque sabem esta aldeia só dista 3 km de Jerusalém 3 portanto era fácil foi nesta aldeia que Jesus também foi a outra casa de um outro homem chamado Simão quando Jesus ascendeu aos céus imaginem onde é que ele ascendeu foi desta aldeia que ele ascendeu e quando nós percorremos os evangelhos nós vemos que Jesus tinha o hábito de entrar em casa das pessoas em casa de Pedro em casa de Jairo em casa de Zaqueu em casa de Mateus na sua própria casa o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro e André foi na sua própria casa está a dizer no evangelho de João no início do evangelho de João e é engraçado que no relato paralelo de Marcos quando Jesus estabelece os nomes dos doze discípulos é dito que logo a seguir ele entrou na casa de Pedro e de André resumindo Jesus comecia as necessidades das pessoas do seu tempo necessidades de identidade e de pertença estabeleceu um programa para ir ao encontro dessas necessidades mas sabia que não o podia fazer sozinho e então o que é que ele criou? ele criou uma coisa que ele sabia que iria ao encontro das necessidades de identidade e de pertença ele criou o discipulado e ele criou o sentido de comunidade doze discípulos reunidos numa comunidade podemos perguntar porque é que Jesus agiu assim porque ele sabia que se nós estivermos ligados uns aos outros temos maior possibilidade de estabelecer essa ligação através de grupos pequenos do que através de uma grande assembleia por isso ele escolheu doze discípulos para andarem permanentemente com eles vocês acham que o doze discípulos é uma grande assembleia ou poderia ser um pequeno grupo poderia ser um pequeno grupo ele também tinha outros setenta lemos que ele também tinha outros quinhentos mas ele andava permanentemente com estes doze e o que é um facto é que a igreja primitiva copiou o modelo de Jesus acabámos de estudar o livro dos atos quando vocês vão ao livro de atos ao capítulo 2 e ao versículo 42 livro de atos 2 atos capítulo 2 versículo 42 diz-nos que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações e no versículo 46 repete perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e sinceridade de coração no versículo 42 a palavra comunhão é a palavra grega koinonia e a palavra grega koinonia que se traduz por comunhão também salienta um ambiente de pertença fazer parte de uma comunidade ao mesmo tempo que se desenvolvem relacionamentos significativos estar em comunhão significa satisfazer a necessidade de pertença quando se satisfaz a necessidade de pertença imediatamente se satisfaz a necessidade de identidade e da mesma forma se os irmãos olham bem para o livro dos atos os irmãos percebem que eles seguem o esquema de Jesus porque Pedro foi a casa de Cornélio Paulo em Filipes foi a casa de do carcereiro e a casa de Lídia esta vocês têm que saber e quando ele esteve em Roma esteve em casa de na sua própria casa vocês estudaram isso hoje e portanto mesmo na sua própria casa ele não estava sozinho a adorar ao Senhor o que é que ele fazia? Recebia pessoas fazia pequenos grupos e quando os irmãos leem as cartas de Paulo já agora só para tirar uma dúvida vocês vão a Epístola aos Romanos ao capítulo 16 ao versículo 5 porque às vezes nós falamos de igreja e temos uma ideia errada do que acontecia Epístola de São Paulo aos Romanos capítulo 16 versículo 5 é nos dito aí saudai também a igreja que está em sua casa as igrejas as igrejas reuniam-se aonde? nas casas das pessoas não era templos como estes para vocês saberem bem os templos como estes aparecem a partir de que século? também se recomenda a história da igreja a partir do século IV quando Constantino faz do cristianismo a religião do império e transfere os templos pagãos para serem templos cristãos mas agora nós temos um problema mencionei-vos há pouco o que os especialistas dizem dos pós-modernos os especialistas também dizem coisas acerca das igrejas e o que é que os especialistas dizem acerca das igrejas? os especialistas dizem uma coisa acerca das igrejas os serviços religiosos tradicionais não se prestam ao desenvolvimento de sentimento de uma comunidade cristã é engraçado nós pensávamos que sim nós pensávamos que bastava trazer as pessoas à igreja para as pessoas terem o sentimento de pertença de que estão numa comunidade cristã mas não dizem os especialistas que o serviço de adoração não fornece oportunidades para que os crentes partilhem as suas experiências uns com os outros isso é verdade estamos num serviço de adoração e o único que está a partilhar experiências é constatar algumas ou seja a falta de estudo do livro dos atos do evangelho de Mateus e da história da igreja soubeu mas vocês mas vocês ainda não me disseram porque é que não sabiam estes textos mas se fosse num pequeno grupo se calhar vocês poderiam partilhar isso o que é interessante é que embora a nossa igreja aqui da Amadora não seja considerada uma igreja grande demais há igrejas muito maiores a verdade é que quando nós saímos do nosso culto de adoração nós vamos ter com quem? com os nossos amigos com as pessoas com quem nos identificamos falamos com eles chama-se a isso criar grupos de inclusão e sabem o que os especialistas dizem sobre os nossos grupos de inclusão quando nós saímos da igreja? dizem que os nossos grupos de inclusão são simultaneamente grupos de exclusão porque normalmente nós só estamos com os nossos amigos não integramos alguém que vem de novo nem sequer nos apercebemos não cumprimentamos alguém que nos visita nem sequer nos apercebemos logo uma mais-valia de uma igreja ter pequenos grupos é de fornecer a oportunidade de conhecer as pessoas de se ouvirem umas às outras de orarem em conjunto de partilharem experiências de desenvolverem um sentimento de identidade e de pertença Mark Finley na revista Ministro de dezembro de 2012 ele diz assim no contexto dos pequenos grupos relações profundas e duradouras são formadas e Cristo encarnado fala aos corações humanos quem aqui já partilhou pequenos grupos? é verdade ou não é? é verdade ou não é que num pequeno grupo nós temos a possibilidade de sentir que crescemos que nos desenvolvemos e que ajudamos outros a crescer e quando nós olhamos para o livro dos atos nós verificamos que todos os objetivos da igreja foram atingidos a partir desses pequenos grupos nutrir os crentes dar-lhes um sentimento de comunidade saber quem eles são o que é que estão ali a fazer e mais importante o que é que Cristo pode fazer por eles e em terceiro lugar preveniam as heresias os pequenos grupos preveniam as heresias a irmã White no livro Evangelismo diz o seguinte a formação de pequenos grupos como uma base de esforço cristão é um plano que tem sido apresentado diante de mim por aquele que não pode errar e ela continua se houver grande número na igreja os membros devem ser divididos em pequenos grupos a fim de trabalharem não somente pelos outros membros mas também pelos descrentes o que os estudos nos dizem é que as igrejas pós-modernas que possuem pequenos grupos têm o potencial para criar uma comunidade bíblica forte envolver cada crente no ministério de dons espirituais usá-los como base para alcançar outras pessoas oferecer um ambiente seguro e de respeito onde possam partilhar as suas opiniões os pequenos grupos são a base do crescimento da igreja por isso e no cumprimento daquilo que diz o manual da igreja o conselho de igrejas esteve reunido ainda foi uma valente hora e meia hora e meia em que graças ao trabalho que já tinha sido efetuado por uma comissão nós dividimos toda a igreja da Amadora em pequenos grupos elaboramos os líderes desses grupos dentro em breve cada um de vocês vai ser contactado se quer ou não quer se deseja ou não deseja pertencer a um pequeno grupo se deseja ou não deseja fazer esta experiência reunir uma vez por semana uma vez de 15 em 15 dias e partilhar partilhar a sua fé fazerem-se crescer mutuamente uns aos outros fazerem-nos crescer mutuamente uns aos outros como na igreja nós não impomos nada na nossa cabeça tínhamos que o fazer dividimos a igreja em 13 pequenos grupos não deu para ser em 12 teve que ser em 13 mesmo mas os irmãos são livres de aceitar ou de rejeitar a proposta permitam-me só que vos partilhe alguns nomes que todos vocês conhecem uns conhecem mais do que outros se eu vos falar de Steve Wozniak não nem por isso Bill Hewlett também não Dave Packard Jeff Bezos pensei que vocês conhecessem alguns deles pronto eu vou-vos dizer quem eles são o que estas pessoas todas têm em comum é que eles criaram pequenas companhias de garagem que se tornaram os grandes gigantes do mercado atual Steve Wozniak criou em 1976 o primeiro computador Apple mais tarde em conjunto com Steve Jobs e Ronald Wayne lançaram a Apple numa garagem do pai de Steve Jobs para aqueles tão atentos às notícias qual é a empresa mais cotada em Wall Street neste momento a Apple um bilhão de dólares a 16 quilómetros dali da garagem do Steve Jobs mas uns anos antes dois senhores Bill Hewlett e David Packard lançaram com um brutal investimento de 538 dólares e também numa garagem a companhia que hoje dá pelo nome de Hewlett Packard sabem qual foi o primeiro produto deles um oscilador de áudio o primeiro cliente as produções Walt Disney hoje vocês conhecem-na pelo símbolo HP quatro anos depois de ter sido nomeado o mais jovem vice-presidente de uma firma de investimentos bem sucedida em Wall Street Jeff Bezos despediu-se do emprego mudou-se para Seattle para concretizar aquilo que ele pensava ser uma oportunidade dúnica na indústria livreira também ele se estabeleceu numa garagem em Bellevue Washington em julho de 95 lançou a célebre Amazon foi a partir da garagem que ele vendeu o primeiro livro hoje vocês sabem que a Amazon não é nem mais nem menos do que a maior distribuidora livreira do mundo todas estas empresas começaram como pequenas companhias de garagem os pequenos grupos estão na origem do evangelho eles ajudam a criar e ajudam a solidificar relações humanas eles ajudam a percebermos a nossa necessidade de identidade e de pertença ninguém é obrigado a participar mas a experiência humana e a da Bíblia ensinam-me uma coisa eles são pequenos fisicamente às vezes têm oito elementos às vezes têm dez às vezes têm doze são pequenos mas os resultados são gigantescos e a experiência é enorme é por isso que eu vos convido como pastor de igreja a fazerem a mesma experiência que eu e que outros membros de igreja fazemos semanalmente experimentem as coisas são pequenas tal como a semente que Jesus na parábola dizia que o semeador deitava a terra é pequena mas os resultados são extraordinários quando deixamos que Deus atua que Deus vos abençoe amém 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 que Deus tenha amém 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 Obrigado.